. . . . . . . Obrigado. 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 Bom, galera, seguindo a instalação aí, graças a Deus, tudo ok. Obrigado. Obrigado. Seja membro ou leve um membro. Seja membro patrocinador. E tenha contato direto com o Dr. Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Obrigado. 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 eu aprendi a tirar o dinheiro da equilíbrio mas tu não consegue, quem quer? eu faço o principal da equilíbrio me trouxe sempre pelo que eu te falo o que eu te ensino da equilíbrio tô te falando, eu te ensino eu te ensino a andar de monte de graça tá falando, meu irmão, obrigada aí tu não quer me dar uma adquinha, miserável e eu tava usando a minha internet ainda a tua avó não quer papo contigo como que não? ela disse que vai te, como é que é? te exonerar a aderência eu acabei de dar uma 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 aderência Obrigado. 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 Obrigado.